É só isso, não tem magia, acabou, boa sorte, não tenho risco aí, São só palavras, o que eu sinto, não mudará, o que quer me dar, é demais, é pesado, não há paz, O que quer de mim, irreais, expectativas, desreais. That's it, there is no way, it's over, good luck, I have nothing left to say, it's only words, But I feel more change, o que quer me dar, é demais, é pesado, não há paz, O que quer de mim, irreais, expectativas, desreais. Mesmo que se segure, quero que se cobrir, essa pessoa que o aconselha, Há um desencontro, feita por esse ponto, acho que é sua, esqueciais. Now even if you hold yourself, I want you to get killed from the precious rules that tries to choose. There is a disconnection, to this point of view, there are so many special people in the world, So many special people in the world, in the world, in the world, all you want, all you want, Anything you want to be, too much, it's heavy, there's no peace, all you want from me, Is it real expectation, I'm falling, falling, falling into the night? I'm falling, 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 falling point, I do, I'm falling, 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 A CIDADE NO BRASIL